No nosso quadro Coisa de Gaúcho de hoje, visitando o nosso amigo Zé Guasqueiro e vamos mostrar para essa gauchada como é que se produzem aqui as melhores selas do Rio Grande. E o amigo Zé, tudo bem? Tudo bem. Então vamos mostrar para esse povo como é que funciona, né? Toda essa produção aqui, como é que inicia esse trabalho. Ô Beto, a sela se inicia numa boa armação. Isso aqui é uma armação de selas, é madeira. Depois a gente forra de couro cru. Para não ter perigo de quebrar, toda forradita. Ó, bem nervada. Aqui que dá a sustentação de uma sela. Então se é bagual mesmo. Aí a gente vem para cá, já na segunda etapa. Isso aqui é forrado de uma borracha. Botar as argolas. Vai a parte de trás, já começa a iniciar uma sela aqui. Um acabamento. Acabamento. Aí nós vamos para outra etapa. Nós já temos uma sela aqui que ela já está bem iniciada. Já temos o couro, a basteira. Já está meio caminho andado. A parte de trás. Está faltando aqui a saia. E aqui nós já temos uma sela então pronta para o uso. Basteira de feltro, bem distribuída. Recorte para a entrada de pernas, argolas tudo de inox. Aqui já está. Largou o travessão em cima, ensilhou, botou os loros e sai andando. Isso aí garante também o conforto. Não só do animal, mas também para o jinete. Para o jinete. Nós estamos falando aqui na sela do freio. Que é usado no freio de ouro. No freio de ouro. Que é a nossa Copa do Mundo. Que é a nossa Copa do Mundo. Depois nós vamos entrar aqui numa sela do laço. O mesmo feitio. Mesmo trabalho, só. Uma armação diferente. A sela baixinha. A cabeça baixa. A cabeça bem baixinha. Para chegar com a rédea baixa. Esta sela a gente desenvolveu junto com o Alain Soares. Grande Alain Soares. Que hoje é a sela do laço. Do laço comprido. E uma sela que a gente está vendendo bem para fora do estado. Por esse motivo. Abastece todo esse ramo aí. Pelo site. Nós mandamos para fora do estado. Para qualquer lado. Bacana demais, né? Esses. Esses são os modelos. Esses são os modelos que tu trabalha. Esses são os modelos de selas que nós trabalhamos. Tem o outro modelo que é a sela australiana. Que é uma outra etapa. Que nós não temos a sela aqui. E o basto também. E fizemos o basto também. Pedir para o seu Ari pegar um bastinho de nós. Só a carcaça aí para nos mostrar aí. O seu Ari é o nosso. O seu Ari é o nosso funcionário. É o que trabalha de verdade. É o que carrega o piano na selaria aqui. Aqui nós temos uma carcaça de basto. Olha só. Cabeça. O basto nosso. Esse basto ele é recortado. O que é preenchido essa cabeça desse basto aqui? Isso aqui é uma borracha. Uma borracha. Que é para não ter perigo de quebrar. Certo. Larga. Ele está sempre arqueadinho. As argolas são de inox. Costurado atento. Aqui. O basto é muito mais pesado. A sela é mais pesada. Mais pesada. Hoje um basto desse aqui está dando em torno de 3 quilos. 3 quilos um basto. E uma sela dessas do freio dá em torno de 4 quilos e pouquinho. E aquela sela lá hoje está dando em torno de 6 quilos. 6 quilos. Esses bastos também vão... Aqui está só a carcaça dele. Nós temos basto já ali prontinho. O basteiro de feltro. Seu Zé, nessa mudança então que o pessoal hoje usa mais a sela. O que o senhor acha que isso... Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque o cavalo antigamente nós usávamos o animal. O meio de transporte para passeio, para viagem, para tudo era o cavalo. Hoje o cavalo é o meio de esporte. Tá certo. Tanto é que se nós vamos sair daqui para Viamão, para ir em qualquer uma festividade lá, seja prova, seja desfile, nós vamos levar de reboque, de caminhão. Então o arreio, o basto, ele se tornou... Ele é uma coisa leve, mas o basto quando tu monta a cavalo ele dá uma entortada. Ele vem para cá, ele vai para lá, tu tem que dar uma negociadinha com ele e sair. Como hoje também 90% do pessoal que anda a cavalo são gente de outras atividades, bem diferentes, mas que gostam de andar a cavalo como esporte. As pessoas querem chegar e botar o pé no estribo numa cela que ela é firme, que ela tem uma lateral boa que tu vai botar o pé no estribo. Ela está alinhadinha, tu está enfurquilhado e saiu a cavalo. Bem acomodado. Bem acomodado. Isso aí. Essa é a história. Está certo. Comodidade tanto como... Comodidade para o animal e para o ginete. Então está certo, nós estamos aqui, a gente agradece essa receptividade toda aqui e o nosso quadro Coisa de Gaúcho com o Zé Guasqueiro, mostrando toda essa produção, como se produzem então as melhores celas do Rio Grande. Comodidade tanto como...